O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se tornou alvo de críticas depois de afirmar que o excesso de doações às vítimas das chuvas poderia prejudicar o comércio local. Ele manifestou a preocupação com o impacto da economia durante a entrevista à rádio Band News e a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. E a repercussão nas redes sociais foi imediata e, claro, negativa, com muitos usuários acusando o governador de priorizar os interesses dos empresários em detrimento das necessidades dos moradores afetados pelas chuvas. Após o ocorrido, Eduardo Leite publicou um vídeo pedindo desculpas, afirmando que haverá um momento certo para se preocupar com cada setor. Além de agradecer pelas doações. Vamos gerar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília, capital federal. Zé, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. É preciso destacar que esse vídeo foi amplamente compartilhado, viralizou na internet, nas redes sociais, especialmente naquele trecho que lhe dá a entender, sugere que o excesso de doações poderia prejudicar o comércio local. Não me pareceu uma mensagem adequada para esse momento, né, Zé? Tanto que ele postou um vídeo pedindo desculpas, né? O que é preciso considerar? Prejudica mesmo o comércio, desequilibra mesmo o comércio, mas desequilibra a vida das pessoas, desequilibra a atitude de cada um, desequilibra a existência do Rio Grande do Sul, está tudo desequilibrado. Eu sou liberal, eu defendo o mercado, eu acho que o mercado, ele organiza a vida. E foi a maior invenção da humanidade, mas há que se ter limites, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, delegado Palumbo, é bom tê-lo aqui de volta, a bancada do Pingos nos Is. Boa noite, Mota, e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is, isto é muito importante. Olha, o Rio Grande do Sul vive um momento especial, um momento extraordinário. Não fosse assim, o Rio Grande do Sul não receberia tantas doações assim, como diz o governador. Não fosse assim, as pessoas não precisariam de tantas doações assim. Não fosse assim, o comércio não estaria desequilibrado. Veja bem que se soltar o comércio nas leis de mercado livre, num momento de desequilíbrio assim, um litro de água vai valer lá milhões de reais, porque não existe. E sempre quando há uma falta de um produto, o preço sobe, é isso que ele quer? Acredito que não. Foi um momento realmente em que ele não pensou em fazer esta avaliação. Foi um momento em que o governador entendeu que estava falando para algumas pessoas de áreas que não foram colocadas em xeque, como nesse caso aí, que nós estamos vendo as imagens de tudo submerso. Que negócio, isso não é negócio. Não pode se pensar em mercado. Não pode se pensar em negócio neste momento. Repito, eu defendo o livre mercado. É preciso, a livre iniciativa tem que progredir. E ela se regula ao longo do tempo. Nós não estamos falando em doações infinitas para o resto da vida. Não é isso, estamos falando num momento de emergência. E num momento assim, a população é que tem que ser protegida e não os comerciantes. Se deixar, o comerciante vende comida muito mais caro, vende água muito mais caro. É assim a lei da oferta e da procura. Quando há um desequilíbrio, é preciso atuar. E aí é o que está acontecendo. Ele pediu desculpas. É sinal de que realmente errou a não avaliar direito o que ele está dizendo. Este, Daniel, é um momento de muita sensibilidade. Qualquer frase colocada fora da situação ou pensamento esquisito repercute e repercute muito. Porque todos estão muito emocionalizados. Todos estão muito sensíveis. É uma situação crítica. Mesmo quem não mora no Rio Grande do Sul, quem não tem parente no Rio Grande do Sul, está muito preocupado e sofrendo com esta situação. Também com a gente, o Roberto Mota ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria, claro, pedir sua análise e avaliação sobre essa entrevista concedida por Eduardo Leite, sugerindo que as doações, o volume das doações poderiam prejudicar os pequenos comerciantes. Quais podem ser as consequências de uma comunicação mal feita ou imprecisa? Uma frase, muitas vezes mal colocada, pode impactar, inclusive, no volume de doações a partir de agora, né, Mota? Eu acredito, graças a Deus, que isso não vai acontecer, Caniato. Boa noite para você. Boa noite, meus colegas de bancada. Seja muito bem-vindo, delegado Palumbo. Sua presença aqui sempre enriquece muito o programa. Boa noite, nossa audiência. Esse comentário gerou muita controvérsia e com razão. Eu confesso que eu achei a afirmação do governador tão inusitada que eu parei para pensar e refletir sobre isso. E aí eu concluí que o mínimo que se pode dizer é que se trata de uma preocupação errada na hora errada. Todos os dias a gente conversa com pessoas aqui que foram afetadas pela inundação. Todos os dias eu converso com muita gente e eu ainda não ouvi de nenhum comerciante, de nenhum empresário, nenhuma preocupação em relação às doações que estão chegando. Pelo contrário, a preocupação da maioria das pessoas nesse momento é sobreviver. É ter água, comida e o mínimo de segurança. E no meio desse caos a gente está assistindo o milagre do voluntariado e o outro milagre das doações que estão vindo de todo o país. É inacreditável que alguém, é inacreditável que especialmente um governador tenha encontrado algo de negativo nisso. É inacreditável que as vítimas da tragédia e os voluntários que estão ajudando tenham que ouvir uma declaração como essa ou outras que são ainda piores. Pois é, é preciso reconhecer a importância das doações e de todo esse movimento que a gente tem observado os brasileiros se mobilizando para conseguir donativos, mantimentos, alimentos, roupas, água mineral. Em todos os lugares por onde eu passo, eu vejo uma mobilização desse tipo. O delegado Palumbo também com a gente vai trazer sua análise em relação a essa fala, essa declaração de Eduardo Leite, uma entrevista a uma emissora de rádio. Tudo bem, ele reconheceu o equívoco, pediu desculpas. Mesmo assim, foi grande a repercussão nas redes. Né, delegado? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Daniel, Zé Maria, Mota. Sempre um prazer participar do programa Pinguis da Jovem Pan. Ele foi infeliz, mas depois voltou atrás e foi humilde. Ele reconheceu o erro. Como o Mota mesmo falou, ele falou numa hora inadequada. E o que o Zé Maria também falou nos chama atenção. Porque num passado muito recente, agora em São Sebastião, quando tiveram aquele deslizamento de terra, aquele desastre, os comerciantes estavam vendendo água a 100 reais no litro. Ou seja, isso é um assíntio, uma afronta. Mas nós temos que relevar isso. Ele também não está passando num bom momento. Não deve estar sendo fácil pra ele, nem pra ninguém do Rio Grande do Sul. E agora eu acho que não é o momento da gente ficar atacando pedras em ninguém. É o momento de ajudar. Eu sou o que me chama estranho, o que me soa estranho, é porque ele ainda não pediu a GLO, que o Exército poderia ajudar muito mais, inclusive com o poder de polícia, fazendo patrulhamento, no momento em que cidades estão sendo saqueadas, alguns fascínoras, criminosos, estão entrando com barco à noite e roubando, literalmente furtando os bens dessas pessoas, que já perderam absolutamente tudo. Acho que toda ajuda é bem-vinda. Recusar ajuda é uma estupidez. Ele foi humilde, reconheceu o erro, e agora bola pra frente pra reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, a gente vai trazer vários outros aspectos, inclusive o debate em relação à segurança pública. Eu só quero retomar com o Zé Maria um outro aspecto dessa discussão em torno da afirmação imprecisa, talvez inadequada, do governador Eduardo Leite, que depois reconheceu a confusão, pediu desculpas. Agora, Zé, eu vi algumas manifestações que talvez seja necessário, em algum momento, reconhecer que pequenos comerciantes, donos de estabelecimentos locais, vão precisar de algum tipo de apoio em algum momento. Isso é que é preciso separar, né? Você não pode desestimular as doações e forçar pra aquelas pessoas que estão sem casa pra comprar água daquele dono do mercadinho ali do bairro, né? As doações estão chegando e essas pessoas que estão sem casa estão recebendo donativas. A gente tem que aplaudir o que os voluntários estão fazendo em todo o Brasil. Mas você entende que, em um segundo momento, o Estado do Rio Grande do Sul deve se debruçar sobre essa pauta de um apoio aos pequenos comerciantes? Olha, a conversa hoje aqui foi exatamente sobre isso, sobre o futuro e sobre a organização, a reorganização do Rio Grande do Sul. Este é um momento especial, eu diria, um momento de sintoma, né, de febre e de dor. Então, não dá pra falar sobre isso num momento assim em que se discute salvar vidas. Então, não se pode calcular o combustível que está gastando no barco para ir retirar uma pessoa ou um cavalo no teto de uma casa e calcular o preço do cavalo e o preço do gasto que se fez. Ou seja, é um momento de sanar essas dúvidas, de sanar esses males que todos estão sentindo. Não é um momento de fazer contas. Depois, sim. Depois, eu admito que sim. Veja bem, não é só o pequeno comerciante que sofreu, não. Todos sofreram ou estão sofrendo. O Rio Grande do Sul tem um parque industrial muito grande. Tem pequenas, mas também tem médias e grandes indústrias, grandes produtores de proteína animal, que a água levou as matrizes, levou tudo, adubo, levou tudo, zerou. Então, existem muitos problemas. Eu ouvi hoje o seguinte, que depois dessa fase inicial, quando literalmente a água baixar, aí é preciso um plano especial. Já falam aqui sobre algo parecido que o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou na pandemia. uma ajuda contra a demissão. Veja bem o problemão. Muitas demissões vão acontecer. Então, é preciso um plano especial para manutenção de empregos. É preciso um plano especial para financiamento dessas pequenas empresas, sim, e das médias e grandes, só que em escala diferente. Então, haverá o momento exato para esse tipo de preocupação. O que provocou essa reação é o momento desta fala, né? O desequilíbrio do mercado é sério, porque ele provoca dificuldades. Mas isso em escala normal. Nós não estamos em escala normal no Rio Grande do Sul. É isso, né, Mota? Ninguém está dizendo que os comerciantes e pequenos empresários não precisarão de algum tipo de apoio, auxílio, nesse processo de reconstrução. Mas, nesse momento, prioridade número um, salvamento das pessoas que ainda estão isoladas, sem casa, muitos em abrigos, numa situação completa de vulnerabilidade, né? É, Caniato, essa, de vez em quando, a gente tem impressão que está participando de uma conversa meio doida, sem perna e em cabeça. É, tem uma forma muito fácil da gente orientar essa conversa. É só olhar para os outros grandes desastres que já aconteceram no planeta e ver o que que acontece, quais são as coisas que deram certo, quais são as coisas que deram errado. Em vez da gente ficar aqui, cada um dando o seu palpite, fazendo elucubrações, um bom momento para a gente olhar, um bom episódio, é o furacão Andrew, que atingiu os Estados Unidos em 1992, foi o furacão mais destruidor que já atingiu a Flórida, em termos de estruturas danificadas ou destruídas. O Andrew destruiu mais de 63 mil casas, causou prejuízo equivalente a 60 bilhões de dólares. Logo depois do furacão, o crime disparou nas áreas ali no sul de Miami, as mercadorias eram roubadas em shopping, ocorriam saques. Muitas pessoas que faziam saques não eram criminosos de carreira, eram apenas pessoas desesperadas em busca de água e de comida. A resposta do governo federal americano foi lenta, mas chegou em determinado momento. Foram enviados mais de 20 mil homens da Guarda Nacional da Flórida, de várias divisões do exército, e além da manutenção da ordem, os militares cuidaram de criar cozinhas móveis, criaram seis, o que eles chamaram de cidades de tendas, um alojamento temporário para quem ficou desabrigado. E o mais importante de tudo, Caniato, o corpo de engenheiros do exército americano participou ativamente na reconstrução. Eles providenciaram, por exemplo, uma cobertura especial de plástico para casas que perderam o telhado, providenciaram geradores de emergência, ajudaram a retirar o lixo. A gente já ouviu vários prefeitos dizendo aqui que vai ser um esforço enorme para limpar a minha cidade. Os engenheiros do exército também ajudaram a restaurar o abastecimento de água, a construir habitações temporárias, a reconstruir escolas que tinham sido danificadas e até a montar banheiros e chuveiros portáteis. O que é que está faltando para um esforço similar começar aqui no Brasil? Pois é, vou passar agora para o delegado Palumbo. Delegado, o Zé Maria levantou um ponto interessante que talvez essa administração federal tenha que adotar uma estratégia parecida, semelhante com aquela que a administração de Jair Bolsonaro acabou adotando na pandemia, só que agora a atual administração precisará para atender as tantas demandas relacionadas à reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Porque lá atrás houve uma série de medidas que foram implementadas, claro, com o apoio do Congresso Nacional, mas desoneração de setores da economia, linha de financiamento para o setor cultural, setor de eventos e por aí vai, uma série de medidas. Você entende que talvez essa administração federal tenha de fazer algo similar, parecido, para atender aos muitos setores do Rio Grande do Sul, também o pequeno comércio? Eu não tenho a mínima dúvida disso. O estado do Rio Grande do Sul não vai conseguir se restabelecer, não vai conseguir prosperar sem a ajuda do governo federal. Não adianta suspender as dívidas e cobrar juros depois lá na frente, porque uma hora vem essa bomba. O estado não vai ter dinheiro para nada, para absolutamente nada. até os hospitais estão colapsando. Então, se o governo federal não vier com ajuda e tem que ajudar em todos os sentidos, construindo casa, parece que vai fazer isso, dando auxílios, bolsas, porque essas pessoas perderam absolutamente tudo. Você imagina uma pessoa que tem um pequeno comércio com dois, três funcionários e de uma hora para outra vê seu comércio arrasado. Ele vai gerar desemprego, vai gerar fome, vai gerar problemas sociais. Então, eu acho que o governo federal, ele tem que agir assim mesmo, afinal de contas, nós somos todos brasileiros, não importa onde a gente mora, nós moramos no Brasil. Então, o governo federal precisa fazer muito, mas muito mesmo. Aliás, é função dele. Está no artigo 122, salvo engano, da Constituição Federal. Em caso de desastre, é o exército que há junto com o governo federal. E agora, a gente precisa ver mais ações efetivas. E não só visitas, ah, eu vou sobrevoar, eu vou até lá, vou conversar com o povo. Não, o que vai salvar essas pessoas é dinheiro e incentivo fiscal. para o governo federal.